Até 24 de maio é possível participar de consulta pública sobre a regulamentação do decreto que trata sobre o marco regulatório das organizações da sociedade civil. A lei foi sancionada pela presidenta Dilma Rousseff no ano passado e entra em vigor no dia 27 de julho. A medida é para dar maior transparência na aplicação de recursos e valorizar o trabalho das organizações da sociedade civil. De Brasília, Priscila Machado.